Caio, sou hipócrita, parabéns. Pelo menos já começou com verdade. Estou julgando pessoas que amo, mas não consigo mais conviver. Então, cara, se você ama essas pessoas, você não é obrigado a gostar. Eu amo um monte de gente de quem eu não gosto. Não gosto do convívio, não gosto do papo, não gosto de sair junto, não aceito tirar férias com essas pessoas, porque seria uma tortura. Vou ouvir bobagem o dia inteiro, almoçar com elas dá indigestão, só falam bobagem e eu só atendo essas pessoas se for aconselhamento. Prazer, não. De modo nenhum. Eu só saio com quem eu gosto. Os meus amigos são gente que eu gosto. Eu tenho familiares e a minha família é imensa, que eu amo, mas eu não gosto de todos. Tem uns grosseiros, tem uns emburrados, tem uns implicantes. Graças a Deus, eles são a minoria. Deus me deu a bênção de ter uma família extensiva de tios de primas e filhos dos primos muito boa, mas tem. E você acaba ficando próximo daqueles com quem você tem intimidade, afinidade. Isso desenvolve carinho. Mas eu amo meus inimigos. Jesus mandou amar os inimigos e amar os que perseguem. Então, amar é uma coisa. Gostar é outra, totalmente diferente. Eu amo muita gente que eu não gosto. Agora, todo mundo que eu gosto, eu amo. Todo mundo que eu gosto, eu amo. Nem todo mundo que eu amo, eu gosto. Se você quiser saber a diferença, ir no meu portal, caifab.net, escreva gostar não é amar, e você vai encontrar vários registros sobre isso. Tá bom? Fácil, eu repito todo dia. É porque vocês não estudam o que eu digo, não aprendem para valer. Vocês só passam. O que eu estou falando, você pega, e o que não pega, você vai embora, e aí eu é que fico aqui, repetindo eternamente, e só Deus diz amém. Porque eu mesmo não consigo dizer. Eu só canso.